Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer, mais um Desvendão. A pergunta para a gente iniciar o vídeo de hoje é, como você se prepara para as adversidades? A gente vai responder essa pergunta a partir de uma vivência do Tite na Copa América de 2019, principalmente com a ausência do Neymar pela lesão, tá? Então a gente vai para a vinheta e a gente volta respondendo essa questão na sequência. Pessoal, de volta. E a gente precisa começar contextualizando algumas coisas aqui, até para fazer sentido toda essa trajetória do Brasil, toda essa superação e todo o relato que o Tite vai contar. Em 2019, o Brasil passou por um momento de turbulência sobre o comando do Tite, muito em decorrência da Copa América. Então a gente estava falando de um cenário de Copa América que era muito importante naquele momento, a gente vinha da derrota de 2018 na Copa do Mundo. E a gente chega na Copa América sobre uma pressão e a partir dessa pressão você tem a lesão do principal jogador. Então você tem ali a lesão do Neymar. E na época se discutia muito a questão da Neymar dependência. Ou seja, se tinha uma desconfiança muito grande sobre o elenco e principalmente a partir dessa desconfiança que se tinha sobre o elenco, se tinha uma pressão muito grande para que o Neymar resolvesse tudo. A gente está falando de uma época onde não tinham ainda despontado Vinícius Júnior, Rodrigo, Rafinha, Antony. Eram todos jogadores que estavam ali como jovens promessas, mas ainda não haviam despontado. Agora o cenário de 2022 é muito diferente, mas ele começa a ser construído, esse cenário atual, lá em 2019, quando o Brasil ganha a Copa América. E vamos colocar, no contexto histórico também, os resultados das partidas. O Brasil inicia a competição ganhando de 3 a 0 da Bolívia. Depois o empate em 0 a 0 com a Venezuela. E fecha o grupo, a fase de grupos, vencendo o Peru por 5 a 0. Então essa é a primeira fase da seleção brasileira. Principalmente o resultado contra a Venezuela gera um certo desconforto midiático. Então, assim, naquela euforia que a mídia tem para falar das coisas, o 0 a 0 contra a Venezuela era um ponto de perdemos a Copa América, já não tem mais como, com essa seleção não dá. Similar ao que aconteceu na Olimpíada, na primeira que o Brasil venceu. Depois, quando chega na fase eliminatória, pior ainda a situação. A gente inicia essa fase eliminatória também com 0 a 0 com o Paraguai e passamos nos pênaltis. E a gente chega a uma semifinal enfrentando a Argentina. E ao enfrentar a Argentina, aí sim uma vitória que dá um certo conforto. Um 2 a 0 em cima da Argentina. E a gente vai para uma final contra o Peru. 3 a 1. E o Brasil se sagra campeão. Então, a gente está falando dessa trajetória especificamente. E por que é importante entender toda essa trajetória? Porque a construção que o Tite vai fazer agora no vídeo referente ao jogo contra o Peru, obviamente ela passa por todos esses jogos e também pelos preparatórios anteriores também. Então, agora a gente passa a ouvir o treinador da seleção brasileira falando sobre a forma como ele se preparou para esse jogo, para a ausência do Neymar e para toda essa competição. Então, bora lá. Vou colocar aqui a tela para vocês. E a gente passa a ouvir o Tite. Peru, na final da Copa América 2019. Brasil 3, Peru 1. Campeão da Copa América, Brasil. Especificamente, contextualizando, o Brasil vinha após uma eliminação de Copa do Mundo, onde não foi campeão. E a exigência brasileira é sempre do máximo. Nossa, ela é também do máximo. Ele vinha para uma competição dentro do seu país, também com essa, entre aspas, obrigação, esse objetivo maior do título. E ela tinha um outro componente, que na última Copa do Mundo, 2014, brasileira, ela tinha uma pitada traumática nesses aspectos todos. Então, todos esses envolvimentos, que eles são bastante emocionais naquilo que ela é pressionante em relação a desempenho mais resultado, eles aconteceram sim nesse jogo, nessa Copa América toda. Esse foi um outro aspecto importante. Nós estávamos no jogo preparatório do Catar e o Neymar machuca. E no que o Neymar machuca, há uma reformatação tática, que ela deva ser rápida. Inclusive, isso foi um dos fatores determinantes da equipe não começar tão bem e depois crescer ao longo da competição e se afirmar nos três últimos jogos, aí sim com uma consistência de desempenho e resultado muito forte. Mas ela teve que se reformatar em função da lesão do Neymar e de nós reestruturarmos a equipe em termos táticos, em termos de funções. O que para nós... Tu inicia a tua competição com esses aspectos todos e essas necessidades todas. Sem o teu principal jogador, ele foi impactante naquele momento. Brasil na final contra o Peru. O sistema, essa remontagem da equipe, ela trouxe um 4-1-4-1, com Alisson, o seu goleiro, com Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alexandro. Um primeiro meio campista central, um pivô central, defensivo. Pela direita, Arthur. Arthur, pela esquerda, como dois articuladores e o Coutinho. Coutinho com funções mais liberadas ofensivas. Arthur, com uma ligação, um homem mais de condução, de articulação, meio campo, sistema de criação. Dois externos, muito abertos e velozes, de boa técnica, de boa força, Gabriel, Jesus e Everton. com Firmino e o Firmino fazendo uma função de Firmino igual ao Firmino do Liverpool. Na verdade, o sistema era 4-1-4-1, mas em funções ele era 4-4-2, porque o Firmino saía de uma posição adiantada para uma posição e função de outro meio campista, formando quatro jogadores no meio campo e deixando dois jogadores na amplitude. E esse ponto, pessoal, é importante a gente notar algumas coisas. A primeira delas, o contexto é muito importante, por vezes, quando a gente vai fazer uma análise de jogo, quando a gente vai entender todo um jogo, a gente vai construir essa história, a gente acaba esquecendo do contexto. Copa do Mundo 2014, Copa do Mundo 2018, as experiências vividas pela torcida, pela mídia, obviamente ela vai dando uma tranquilidade ou uma pressão muito maior a depender do que aconteceu. Então, essa contagem inicial do Tite ali faz muito sentido. Faz muito sentido. Porque muitos desses jogadores, como a gente está falando de 2014, 2018 e 2019, que foi a Copa América, a gente está falando de um período muito curto de tempo. Então, muitos desses jogadores estavam em todos esses eventos. Então, você tem uma construção de experiências coletivas, no sentido de todo mundo estar presenciando aquele mesmo evento, mas também no sentido individual, como cada um daqueles jogadores passaram por aquele momento específico de 2014, 2018 e agora 2019. Então, tudo isso interfere. E percebam o que ele falou, a importância dos três últimos jogos, a importância daquela fase final para consolidar a equipe. Então, agora a gente passa a entender o plano de jogo que resultou nessa conquista. naquilo que a gente estabeleceu como estratégia também, atacar os lados, porque entendíamos, e eu entendia que eram os lados mais vulneráveis da equipe do Peru. Lado esquerdo na amplitude, lado direito da mesma forma. Esses jogadores numa zona mais ofensiva, na amplitude e na profundidade, muito próximo à linha defensiva que estava o adversário, nós tivéssemos aí, nesse movimento estratégico também, a vantagem ofensiva em relação a esse jogo. A equipe do Peru, ela tinha um pivô de muita qualidade, que era o Guerreiro, e jogava em função dele. Então, toda bola que tivesse e fosse direcionada para Guerreiro, haveria, por parte dos seus dois externos e por parte do seu meia, infiltrações para que, na retenção, no pivô do Guerreiro, com o passe, ele pudesse, esses jogadores pudessem romper a nossa linha defensiva nessas infiltrações dessa bola, dessa bola jogada no Guerreiro. Como neutralizar essa chegada no Guerreiro? O ponto forte de saída de bola da equipe do Peru era o seu lado esquerdo. Então, nós ficamos com uma tensão voltada e uma pressão maior desse lado da bola para que não houvesse essa chegada na frente, esse link, esse passe mais longo, esse passe mais qualificado para o Guerreiro e, a partir daí, as infiltrações dos demais atletas que eu coloquei anteriormente. Paralelamente a isso, nós tínhamos bloqueio de cruzamentos. Eles precisavam ser jogadores que recebiam essa bola. Eles tinham que ser pelos seus laterais ou por um externo que estivesse voltando, uma marcação mais agressiva, encurtar os seus espaços maiores para que esse cruzamento para Guerreiro, para um outro jogador que estivesse na área, o externo do lado contrário não tivesse uma facilidade maior de uma bola de maior precisão que fosse pressionado para essa bola não sair com tanta qualidade para dar a oportunidade dos zagueiros, lateral do lado oposto, mais goleiro, uma ação mais efetiva, defensiva. O terceiro estágio era, essa é uma marca fundamental que em termos estatísticos, e a estatística nos dá a possibilidade da gente primeiro fazer uma análise qualitativa e depois pegar números que confirmam ou não as ideias. O nosso perde-pressiona, a recuperação em cinco segundos de posse de bola, ele era fundamental e ele foi fundamental para que nós tivéssemos posse de bola, agredisse o adversário, tivéssemos mais chances de gol e, paralelamente a isso, não dar ao Peru o contra-ataque, porque numa ação ofensiva que a equipe toda possa estar e devia-se estar, ela perdesse essa posse de bola e houvesse uma liberdade de triangulação, de troca de passes, haveria uma transição em velocidade do Peru e aí ele poderia nos agredir porque essa era uma marca grande do Peru. Esses cuidados defensivos também nós tivemos. Ainda em cima disso, um outro detalhe importante, ele mostra, um dos gols que a gente faz, a equipe que mais rapidamente recuperava a posse de bola dentro da competição foi o Brasil. Por que você está falando isso? Porque nesse momento você consegue pegar e se você retoma essa posse de bola num campo adversário, você pode, na retomada, pegar a equipe adversária, pegar entre aspas, ela desorganizada, ela fora de lugar. Me parece, e vocês vão ter a condição de comprovar, que esses números de retomada de posse de bola gerando em torno de 20%, foi o mesmo número de retomada de posse de bola que o Bayern de Munique teve quando ele foi campeão da Champions. Números que eles se assemelham para demonstrar o quanto essa retomada de posse de bola acaba sendo fundamental para agredir, para pegar a equipe adversária desestruturada para fazer gol. Esse ponto que ele colocou, a gente vai ter que pegar alguns pontos aí para a gente detalhar um pouco. Primeiro, entendam que a função do treinador na elaboração da estratégia é de potencializar as principais características da sua equipe e tentar mular as principais características do adversário. Então, um primeiro cenário que é importante, entender cada uma das características das equipes. Então, entender como cada um dos jogadores se relaciona com a bola, entender como cada um dos jogadores da tua equipe do adversário se estruturam no espaço e entender como funcionam essas inter-relações, ou seja, como funciona essa comunicação entre os jogadores durante a ação. E tudo isso se faz muito importante. Porque é a partir disso que a gente passa a entender esse processo de construção da equipe e além dessa construção da equipe também se faz necessário o entendimento de como você pode anular esse processo. Então, se você entende que o guerreiro é o ponto central, como que você vai fazer a interação do teu jogador com ele para que você passe a anular ele e as redes de comunicação que ele forma? E isso tudo é muito minucioso, exige muita análise, exige muito treinamento. Então, tudo isso está ali presente na organização e na formulação da equipe. Para além disso, para além do que a gente está colocando desse construto, olhar os números e o Tite colocou bem pode te confirmar algumas coisas ou não. E outra coisa, número não confirma em si. Ele vai te dar um indicativo. pode ser que você não esteja pegando o número correto. Não é o caso do Tite e da seleção, não é esse o meu ponto. Mas cuidado com a observação a partir dos números. No caso da seleção brasileira, eu suponho, eu, que eles tenham acesso a um grande número de dados. Então, a possibilidade de erro é menor porque você vai ter mais perspectivas que você vai poder observar. No caso de clubes menores ou você está num cenário onde não tem acesso aos dados ou poucos dados, cuidado com os dados que você vai pegar justamente porque eles podem ou estar enviesados ou serem incompletos. Então, são pontos importantes para a gente observar. E agora, vamos também entender para além do plano de jogo do Tite. A fase ofensiva do Brasil mais caracterizada faz uma saída de bola, nós temos, com dois jogadores que eu coloquei anteriormente, muito na amplitude. Vamos colocar a linha de quatro defensiva da equipe do Peru, que aí ele caracteriza. Posicionamento da equipe do Peru na sua linha de quatro defensiva. Fosse essa altura, os externos estariam no limite do impedimento, no limite da abertura do jogo, largura e da profundidade. Por quê? Porque, a partir daí, nós teríamos uma possibilidade num lançamento, numa inversão, num passe-fura-linha, ter a possibilidade de já receber em condições de perigo, criando danos à equipe adversária. e fazendo com que essa linha de quatro defensiva do Peru, ela tivesse sempre uma preocupação estar mais espaçada e, nisso, abrir espaços de infiltração. Essa era a jogada terminal para que nós tivéssemos um contra um ou a diagonal para receber essa bola e ir para o gol. Esse era do plano dos dois atacantes maiores. Lembra que eu coloquei anteriormente que o sistema era 4-1-4-1, mas nas suas funções ele era 4-4-2. Aqui fica muito bem exemplificado, porque os dois atacantes externos, na amplitude e na profundidade, o que que vinha? Vinha Firmino, Firmino Liverpool, ele sai de uma posição de nove, em sendo nove, para ser um dez, para ser um outro articulador. Então, vocês vão ver muitas situações dentro do jogo dele estar fazendo. essa composição de superioridade no meio-campo com quatro jogadores, articulação, e quando esse passe entrasse para esses jogadores de fundo, eles teriam, ele e Coutinho, a responsabilidade, mais do que isso, a função, e mais do que isso, estar num espaço que lhe permitisse chegar na frente para concluir também. Se ficam muitos distantes e se vêm buscar muito atrás, é impossível, humanamente impossível, por maior velocidade que tenha, chegar na frente. Então, eles articulavam junto com os meio-campistas para essa bola chegar na frente e aí tu ter a conclusão. E percebam aí, vou até deixar um pouco a imagem do Tite na tela, não vou colocar a minha em tela cheia, pelo seguinte motivo, a gente começa o vídeo com ele formando esse 4-1-4-1, essa é a primeira coisa que ele faz. A segunda, quando o Firmino desce, quando ele fala que o Firmino desce, vai formar o 4-4-2, ele forma um 4-4-2 com um losango. Então, ele tem o Casemiro, tem o Arthur pela direita, o Coutinho pela esquerda e, mais centralizado, ele passa a ter o Firmino. Depois, ele explica que o Coutinho tinha uma liberdade maior ofensiva e o Arthur um pouco menos. O que isso acaba acarretando, que é o que está na imagem agora. você forma um 4-4-4-2, mas com dois meias centrais, ou seja, o Casemiro e o Arthur, e dois meias ofensivos, Coutinho e Firmino. Onde eu quero chegar com essa ilustração? E agora, a parte visual já foi feita. Onde eu quero chegar nisso? O processo que a gente chama de tática, de organização, de espaço, de jogo, na verdade, esses números que a gente utiliza são números para auxiliar no processo de explicação. Eles não são números fixos. O jogador não é obrigado a. Ele está fazendo uma função onde o mais importante não é ser 4-1, 4-1. Não é ser 4-4-2, losango, ou quadrado ali no meio de campo. O mais importante é a forma como ele vai estruturar o espaço em função de um objetivo de jogo, em função de uma organização da equipe. Esse é o mais importante. Então, se ele vai estruturar o espaço descendo um pouco mais, ficando mais próximo do meio campo, no caso do Firmino, e deixando os extremos muito abertos, é uma forma de estruturar. Ele poderia fazer uma outra forma de estruturar, como ele citou, por exemplo, ali o Bayern, mas vou citou um Bayern um pouco mais antigo, do Robben, do Ribéry, ele poderia estruturar um outro tipo de situação onde os extremos eles não fossem em direção à linha de fundo, mas fossem em direção ao gol. Eles não fossem no sentido divergente, mas convergente ao gol. Percebam como cada estruturação que ele vai fazer vai te dar uma possibilidade diferente. Como que você vai observar isso e tomar a decisão correta? A partir da forma de entendimento que você passa até do jogo. É essa pegada que vai ter isso que vai trazer esse ineditismo ao jogo em todos os jogos. O Peru tinha na saída de bola pelo lado esquerdo com o Trauco, que é muito bom passador, articulador, com o externo aberto, com um outro articulador pelo lado esquerdo. Nessa triangulação, essa possibilidade, um dos dois, e era o Cueva que vinha buscar mais, dessa bola chegar no pivô, na articulação, na triangulação do lado esquerdo, preferencialmente, essa bola chegar em Guerreiro. No que chegasse em Guerreiro, esses externos infiltrando, esse meia infiltrando, para que ele tivesse a possibilidade de, num passe, na assistência, num pivô, porque é sua marca maior, ele ter a penúltima bola e a conclusão. Então, neutralizar essas articulações e essa iniciação era importante. Quando chegasse num plano mais avançado a equipe do Peru e que ela, vamos trazer pelo lado direito agora, que ela pudesse fazer a coordenação de movimentos em triangulações, já numa zona ofensiva, o que ela ia ter? a triangulação do lado, um meia que ia chegar junto com Guerreiro, o externo do lado contrário chegando na área e ela ia ter esses movimentos. No que ela está com essa área pesada, esse cruzamento aqui, essa bola, essa triangulação tem que ser marcada e esse cruzamento do jogador que for nesse setor, ele tem que ser pressionado, ele tem que encurtar, porque essa pressão o nome da bola no setor, ela dificulta a precisão do cruzamento, ela tem que ter daqui a pouco uma bola um pouco mais alçada, no que tu tem uma bola que ela alça e que ela viaja um pouco mais, ela facilita as ações dos defensores do seu goleiro, então retirar esse cruzamento mais qualificado, ele era fundamental quando chegasse nessa faixa, ela tinha que ser uma marcação agressiva, leal, de encurtar, não precisava nem tomar a bola do adversário, não precisava desarmar o adversário, não precisava tomar a bola do adversário, precisava induzi-lo a uma situação de dificuldade maior. Dificultar a relação com a bola e atrapalhar a comunicação na ação enquanto o jogador está estruturando o espaço. Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, a gente vai ter mais um desse Desvendando amanhã, onde a gente vai falar sobre o restante, a gente falou sobre as estratégias, sobre organização pré-jogo, sobre o contexto, agora a gente passa a entender também as peças fundamentais em campo, a gente passa a entender também essa partida como foi e cada um desses momentos especiais. Espero muito que vocês tenham gostado, espero muito que vocês venham amanhã aqui, porque esse vídeo está muito legal e eu conto com a presença de vocês, combinado? Um grande abraço a todos, pessoal, like no vídeo, comentário, compartilha, se inscreva, todo o processo que todo o YouTube pede para você, ativa o sininho também que é importante para receber as notificações e vejo vocês amanhã. Um grande abraço a todos, valeu!